E aí Quem? Quem que tá trolando? É o Amarelo? Mas tem uma casa de YouTuber Eu vou vir Ele é o Amarelo que tá trolando? Vem cá Amarelo, vem cá, vem cá, na moral Ele vai ter fome Pesquisa nossos canais aí, bá meu, oxi Vem cá Amarelo, vem cá, vem cá pra fazer uma coisinha pra ti Bá, pesquisa nossos canais aí, bá Bá meu, para com isso, vai ser pido Fio de ua puta Fio de ua puta Olha eu aqui, tio. Ah, não, 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 tira, não tira, para. Esse teaser tá mandando no teaser. Encontrei o meu irmão Kani. Se o meu amigo pegar minha ex, eu vou parar. Ele é zica, parra, meu. Ô, desce, ô, desce. Cala a boca, meu. Pô, cala a boca, moleque. Fica quieto um pouco aí, ó. Cala o homem desgraçado. Não, vocês tão zoando, velho. Eu não gosto da sua soeira aí. É muito zoeira essa noite, velho. Vamos fingir que não se conhece, não. Olha, Desce. Pô, seu bosta. Vá, meu. Vou descer aí, Katia. Você vai ver. Katia. Eita, caputou. Quem pediu a E24 aí, mano? Matheus, Matheus. Ele pega aí, mano. Ele pega aí, mano. Ele pega aí, mano. Meu Deus, tá muito ruim. Esse cara é muito zoeiro, mano. Tira ele do squad aí, mano. Joga ele para casa do cara aí. É muito criança, moleque. Tem que crescer mais o retardado. O Kaique, cara, tava engraçado demais, mano. Eu tô falando brincadeira, mas tô falando a verdade ao mesmo tempo. Oxe. Oxe! Oxe como assim, velho. Eu tô do Castilho do Sul mesmo. Larque de ser criança, cara. Vão jogar sério bagulho, velho. Mano! Pega aí, mano, pega aí, ó, pegou. Aqui! Esse engraçadinho. É muito, muito crianção ele, véi. Vai, 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 vai. O que foi esse cara, não tá? Cara, o jogo ficou lagado, mano, algumas partes, tio, vai se fuder, mano, vai se fuder. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, mano. Vai, 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 vai. Mas não tô te zoando, cara, vamos jogar o bagulho, cara. Vai, vamos jogar, véi, ele tá rateando demais, mano. Mas vai ganhar, ó, você rateou, cara. Bora, piazada, bora. Parece criança, pela tua voz você não... Ah, meu, tá bom, fique quieto, fique quieto. Não é criança pela voz dela. Ah, meu, fique quieto. Mano, você conhece algum desses caras aí, ô, Matheus? Ah, mas são muito, muito zoeiro, cara, pra quê? Você é da onde, Matheus? Você é da onde? Eu falei que sou de Santa Maria. Ah, meu, vou encontrar aí, ó. Pera aí, se ele é do Acre, viado. Ah, mano, você mora no Acre, hein? Ô, Pia, ô, Pia, eu vou descer aí, Pia, em Santa Maria. Você vai ver os cacetadas que eu vou dar na tua orelha. Tira mais uma vez. Pode tirar. Pô, você parece o policial ali falhando, tá? Ele perdeu na minha. Pra assustar ele, ó, ele viu, cara. O que que tem? O MG, Matheus Gularte, mano. Ele mora aí. Dropa aí, desce. Conhece. Conhece. Dropa aí, desce. Ah, não, mano. Aí, já, vamos. O Ratioto faltou da escola hoje. Três pachadas de galinha, meu. Três. Vamos tomar no cu, cara. É você, meu. Mais respeito com a gente. Não, tu é muito zoeiro, Pia. Tu deve ser muito criança, mano. Bapia, eu tô zoando tu, Pia. Oxi. Vem o Guedes, vindo dois, tem pônei na tua orelha, tem pônei. Para, 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 para. Para de jogo, para. Chega, vamos ganhar essa partida, Pia. Tá sério, bora, bora. Mano, isso daqui de São Paulo aí, eu, Matheus, esses caras, é tudo do Sul aí. Dois trouxas aí, esses caras, mano. A gente não é do Sul, a gente mora em Santa Catarina. Cara, o jogo tá dando umas travadas, mano. Dois é muito. Deixa eu diminuir os gráficos aqui pra ver, mano. Deixa alto, testura, testura. E aí, Matheus, meu. Os caras deixaram pra trás, é isso mesmo? Pare, 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 meu. Os caras deixaram pra trás, eles vão meter marcha. Para de frescura, o lazareto. Mano, cu, cara. Ô, Pia, já me levantado e frescura, você deixou a gente pra trás? Vai tomar no teu cu, rapaz. Acho que eu sou criança, rapaz. Conço as merda. Tenho certeza, eu não acho. É, com certeza eu sou maior da idade que tu, tem mais idade que tu, boca aberta. Dá, 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 dá. Gagueja menos, Pia, o do dois tá pônei na toreia. Tá pônei, é, dá tá pônei mesmo, tá pônei, boca aberta. Ainda eu dou tela com um bossa esse aí, né? Vai tomar no cu. Mano, mano. O bichão tá bravo, gordão. Vai, continua, gordão. Forte, desce, golpe. Leite, você tá ficando vermelho aí, com as orelhaszão. Mano, engraçado demais. Ô, Kaique, te conheço, mano. Mano, eu sou assassino. Aí eu falo, bah, Kaique, mentira, mano. Bah, meu, mentira que tu mora aqui. E aí, Matheus, beleza, mano? Que aí, irmão? Mas aí, o Kaique aí, aí mesmo, mano? Qual cidade que ele é? Kaique é o quê? Ah, eu sou do Caxias do Sul, né? Ele é da Ido Sul também, pô. Eu acho que é Santa Maria também, mano. Eu sou de Santa Maria, quando vem, conheço. Eu sou do Caxias. Ah, tu falou, conheço. Kaique, te conheço, mano? Tem que conhecer ele. Ah, pô, se ele é que é da minha cidade, eu conheço. Você conhece todo mundo nessa cidade? Não, todo mundo, mano. Quando você me trofava, você me deu o suco. Quando você me trofava, você me deu o suco pra mim. A maioria que faz stream e que é da internet que eu conheço, pô. A maioria. Você assiste o pessoal, mano? A gente é tudo amigo, a gente sai no final de semana. Aí sim, mano. Vocês ostentam, então, o dinheiro, piado? Não, esse moleque não dá mais moral pra ele. Vai tomar no cu dele. Vai tomar no cu, cara. Você vai tomar um mate ou um chimarrão, piado? Não, sem zoeira, não. Você vai tomar um chimarrão, piado? Esse moleque, eu não dou mais moral pra ele, não. Você vai tomar um chimarrão, mate. Moleque chato, né, mano? Não, chato chato é pouco, mano. Vai tomar no cu esse moleque, velho. Eu vou tentar fazer ele desmutar, não, gente, vai. Mano, ele falou, parou, pai. Ele falou, parou pra desmutar ele. Ele parou, beleza, então eu vou desmutar. Ele não parou, mano, eu vou mutar ele de novo. Espera, não, fica calmo, viado. Depois de comer. Quando a gente vem dar treta. Espera, pô, pra que essa sacanagem, cara? Não, chega, chega, velho. Vamos ganhar a partida. Pra que falar assim, cara? Ô, Matheus, desculpa a piada. Você tem que rir no jogo, né? Suave, mano, o jogo, nos primeiros dias, agora tá uma estragadinha. Sem zoeira agora, eu vou mutar ele de novo, eu não vou desmutar ele mais, beleza? Não, por quê? Eu tô falando sério, velho. Vamos ganhar o jogo. Já mutei ele. Não, não vou desmutar mais. Vá, mano. Ai, vai, meu irmão. Ah, não. Toma, vai cair morto aí, ó. Já mutei. Ele que tá atirando, né, Nude? Bichão pulou lá. Cara, mano, mano. Fala que eu parei desse. Olha aí, tá me atirando, por quê, velho? Fala, bate o meu no cu, cara. Toma, para de atirar aí, mano. Se você atirar aí. Eu não quero perder o jogo de vocês aí, Mas se fosse, eu já tinha me matado esse boca aberta. Pô, mano, o cara é muito sem graça, né, velho? Fala que eu parei agora, Deus. Eu sei que vocês tamizão. Eu sei que vocês tamizão. Mano, não, não tá junto, não, cara. Eu sei, eu sei. Vocês tam juntos, sim, rapaz. Não, 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 não. Você conhece esses caras, velho. Eu tô indo da zoeira aqui no jogo, mas não conheço esses caras, mano. Fala a boca, moleque. Fala a boca. Fala a boca. Ah, quem foi que quebrou aí foi vocês? E aí, Matheus, tá ouvindo aí, mano? Tô. Vamos, Matheus. Vamos jogar aí, para não ganhar, mano. Fala para ele desmutar. É, tentar, né, cara, porque, pá, é foda. Nessa hora da manhã, o cara tá ficando trolando o cara, velho. Opa, no chute. Cara, 240. Cara, lá no 240, rapaz, abaixada da dinamimose, ó. Aí, tá me acertando, puta. 240? É, me acertou, me acertou. Tá lá no 240, mano. Ó lá, tá correndo. 280 agora. Ah, tão acertando ainda. Tá varando a palha. Tá varando a puta, mano. Esse cara tá ch... Tá, esse bazinga aí. Ah, mano. Aí vai vir logo o bazinga, mano. Vem mais, gordão, ó. Ai, tem cara das costas, tem cara das costas. Morri. Não é das costas, não. Tem outro, tio. Tinha outro das costas, caralho. Vá, piá, tu é muito burro, tio. Vem cá, boca aberta. É muito letradado, bem feito, duentão. Vá, piá. Tchau. Vá, piá. Legenda por Sônia Ruberti